Timur Gepo Alaka, Bloco Unipessoal LDA Anúncio para a consultação público Decreto-Lei nº 39 para 2022 Alteração da Rulog para o Decreto-Lei nº 5 para 2011 Lei Licenciamento Ambiental Consultação público para esboço Declaração Impacto Ambiental Simplificada ou Dias no Plano de Gestão Ambiental PGA para Estudo Impacto Ambiental Fatem data no horas Salam para o que na tarbora e a loron lima Fula Notubro Tinalihurua Rorresinhat o Situco Siadader Timur Gepo Alaka, Bloco Projeto 2D Seismic Acquisition IAPC TL-OT-21-17 Número Ida Proponente Timur Gepo Alaka, Bloco Número Rua Fatimba Projeto Nebe Propoen Pola Alaka, Bloco Cobre Município Manatoutu Manufahino Vikeken Número Tolo Tipo no Tamanho O Situco Projeto Nebe Propoen 2D Seismic Acquisition Cobre Rejunidatos Lima Itunoloresin Lima Kilometro Quadrado Ia Timor-Leste Nia Costa Sul Número Ida Proponente Nebe Menciona Ia Leten Hakara Kato Implementas 2D Seismic Acquisition Ia Fatim Nebe Menciona Ia Leten Número Lima Tui Decreto-Lei Número 39-2022 8 Junho Alteração da Hulugua Decreto-Lei Número 5-2011 9 Fevereiro Conaba Licenciamento Ambiental Projeto Propoen Classificado Hanesan Projeto Categoria B No Tenkitur Procedimento Avelhação Ambiental Hanesan Defini Ona Ia Leine Número Nen Declaração Impacto Ambiental Simplificada O Dias No Plano Gestão Ambiental PGA Baisturo Nen Tenkitur La Consultação Pública Baizboço Documentos Declaração Impacto Ambiental No Plano Gestão Ambiental Número 8 Esboço Dias No PGA Agora Pronto Ba Comentário Rússi Público Número 8 Esboço Dias No PGA Pronto Ona Ba Público Atoharé Durante Ora Serviço O Gratuito E Endereço Turmã Autoridade Nacional Do Petróleo ANP Edifício ANP E a City Aid Compound Rua Haslaran Aldeia Fomento 2 Sukukumoro Dongalesu Dili Timor-Leste PO Box Atosida Sanoresin Tolu Con Número Telephone 670-730-999-95 O 730-999-96 O 730-999-97 Website for Public Consultation www.inpm.tl slash category slash Public Consultation Timor Gap Walaka Blog Edifício Timor Gap EP Klabis Tolu Timor Plaza Rua Presiden Nicolao Lobato Kumoro Website www.timorgap.com Edifício TGPB Ia Natar Bora Rua Uma Boku Barikimanatutu Timor Leste Número 6 Esboço Dokumento Sirane Beleharia Voin Ora Servis Union Ia www.inpm.tl slash category slash Public Consultation O Salam Paroke Natar Bora Sukuk Uma Boku Número 6 Número 6 Proponente Karek Requereba Público Ato selu Wengira Ato halocopia Bae esbozo Documentos Referen Número 6 Número 6 Enida Encontro Público Se halau Ia salam Paroke Natar Bora Ia loron Lima Fula Notou Brutinar Rua 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 Número 6 Número 6 Gonzales Ato TimorGap Dotcom Número 6 Número 6 Comentario Jóto Tenk Submete Bae Proponente Ia loron San Líma Fula Notou Brutinar Rua 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 Timor Gap Pola Kablog Eduardo Gonzales Managing Director Loron Tul Número Fula Setembr Rua 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 Rua